Duas semanas da estreia da Série D, o elenco amanhã viaja para a Cupira para fazer a intertemporada. Qual a tua expectativa para essa estreia e o que ainda falta em termos de preparação física para você e para o grupo? A gente tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar todos os dias forte, para que não deixe a desejar nesse campeonato aí, porque a gente tem que tirar o Santa Cruz da situação, porque ele não devia ter saído da primeira divisão nunca, então a gente tem que trabalhar forte para que a gente não possa pecar em nenhum jogo e a gente tem que estar sempre aprimorando nos treinos. Agora, sobre a competição, o Pernambucano, com o Sport, com o Náutico, aparentemente era mais difícil e vocês conseguiram se superar. Vocês têm plena consciência de que a Série D, por assim dizer, o nível técnico é inferior, ou seja, é um objetivo mais fácil, por assim dizer? Não, não, não tem nada fácil, principalmente no futebol. E quando jogam, todos os times jogam, vocês todos vêm aí, quando jogam contra o Santa Cruz, parece que estão jogando contra o Barcelona, a seleção brasileira, né, os caras dão uma vida mesmo jogando contra a gente, então a gente tem que estar preparado para tudo, para todos os desafios que estão para ver, porque não vai ser nada fácil, né, todos sabem que vai ser difícil e todos nós estamos preparados. E quanto à escalação, Everton, você que foi um dos destaques no Campeonato Pernambucano, pela sua aplicação na marcação, ultimamente, o que a gente pode observar é que você não vem sendo titular nos treinamentos, mas o que você está disposto a fazer para conquistar o seu espaço no time? Estou disposto a treinar a cada dia, né, e mostrar meu objetivo, meu potencial, minha força de vontade de ser titular, né, aqui no Grupo de Santa Cruz. Estou disposto a ser um treinador, porque deve ser, se for para marcar individual mais uma vez, se for para três zagueiros, jogar de volante, não importa, o que importa é eu estar ali dentro do grupo, né, jogando, vou buscar meu espaço, sempre estar correndo atrás, entrego tudo na mão de Deus, para que ele possa fazer da vontade dele, se for de ser titular ou não, mas vou trabalhar para ser sim. Obrigado.